Olá, bem-vindos a Recomendando Produtos. Meu nome é Helena, e hoje vou mostrar para vocês os 5 melhores secadores de cabelo tais da atualidade. Vamos lá! A Taif está entre as 3 principais marcas do mercado de secadores de cabelo, e neste vídeo, analisamos os melhores secadores da marca. Esta empresa disponibiliza uma ampla variedade de produtos de qualidade no mercado. No entanto, é importante ressaltar que esta lista inclui apenas 5 modelos. Apresentaremos outros modelos incríveis nos próximos vídeos, então inscreva-se aqui no canal, para não perder mais esse tipo de conteúdo. Agora vamos conhecer quais são, os 5 melhores secadores Taif da atualidade. Número 1. Secador de cabelo Taif Style. Avaliação de 4,7 estrelas. Esse secador entra em nossa lista como um ótimo secador custo-benefício. Charmoso, compacto, leve e prático, o Taif Style é indicado para uso doméstico. Possui 2.000 watts de potência, ideal para cabelos médios e cabelos volumosos, e para uma secagem rápida. Ele vem com duas opções de velocidade, e três opções de temperaturas, além de seu jato de ar frio, permitindo você criar diversas combinações de acordo com seu cabelo. O comprimento de seu fio é de 1,80 cm, sendo suficiente para uso doméstico. Embora seja um secador de uso doméstico, seu motor Alternating Curd, é profissional, então ele não se desliga devido ao superaquecimento. Possui a tecnologia Ionic, que emite ions negativos para reduzir a sua eletricidade estática, e proporciona a seus cabelos mais brilho e menos frizz. E apresenta também a tecnologia cerâmica, que evita danificar os fios e mantém sua hidratação. Vem com bico direcionador de ar, e tampa traseira removível. Seu consumo fica em torno de 2,0 kWh. E está disponível nas voltagens 110 ou 220 volts. O Taif Style está custando entre R$ 200,00, a R$ 260,00. Deixaremos o link desse produto na descrição. Acesse e verifique se entrou uma promoção. Gostou do secador de cabelo Taif Style? Link na descrição para comprar. Número 2. Secador de cabelo Taif Foxion 3. Avaliação de 4,7 estrelas. Agora, se você está à procura de um secador profissional com um valor acessível, o modelo mais indicado é o Taif Foxion 3. Com seus 2.200 watts de potência, esse secador está preparado para altas temperaturas. Ele é excelente para todo tipo de cabelo. Possui duas velocidades e duas temperaturas, proporcionando até cinco combinações. E claro, ele possui também o jato de ar frio. O comprimento do fio é de 3 metros, o que é ótimo se você precisa se deslocar bastante com o secador. O Foxion 3 da Taif, traz a tecnologia Turmaline Ion, que utiliza a turmalina para potencializar seu gerador de íons negativos, soprando milhões de íons negativos nos cabelos. Os íons negativos condicionam os fios e selam suas cutículas durante a secagem, deixando os cabelos mais macios. Além disso, também traz a tecnologia cerâmica. Ele conta com o novo motor FF10. Uma nova tecnologia exclusiva da Taif que proporciona um secador mais leve. Vem com bico direcionador de ar, alça para pendurar, e tampa traseira magnética removível. Seu consumo fica em torno de 2,2 kWh, e está disponível em 127 ou 220 volts. O Taif Foxion 3 está custando entre 500 reais, a 740 reais. E esse preço pode ficar ainda melhor, devido a algumas promoções feitas pela Amazon, então acesse o link na descrição e dê uma conferida. Gostou do secador de cabelo, Taif Foxion 3? Link na descrição para comprar. Número 3. Secador de cabelo, Taif Turmaline Ion Cerâmica. Avaliação de 4,8 estrelas. O secador de cabelos Taif Turmaline Ion Cerâmica é um secador doméstico, com características de secador profissional em uma faixa de preço econômica, que supera muitos secadores de mesmo valor. Com sua potência de 2.100 watts, ele promove uma secagem ágil, ótima para todos os tipos de cabelos, principalmente para os mais volumosos. Possui duas velocidades e duas temperaturas, proporcionando excelentes combinações. Além de seu jato de ar frio, que ajuda a diminuir o frizz do cabelo. Seu fio é de 3 metros, possibilitando uma alta mobilidade com o secador, perfeito para quem usa em salão de beleza. Agora vamos falar de suas tecnologias, ele possui a tecnologia Turmaline Ion, e a tecnologia Cerâmica. Seu motor é do tipo alternating current, ou seja, ele não se desliga quando o produto começa a esquentar bastante. Vem com bico direcionador de ar, e tampa traseira removível, que possibilita uma limpeza mais eficiente do secador, e pro longo a sua vida útil. O consumo médio de energia elétrica desse modelo fica em torno de 1,9 kWh. Está disponível nas voltagens de 110 e 220 volts. O Turmaline Ion Cerâmica está com um custo médio de 310 reais, a 520 reais. Claro que no link na descrição você encontra com preço ainda mais baixo. E vale lembrar que esses preços são referentes ao dia em que estamos gravando esse vídeo, podendo sofrer alteração. Na dúvida, acesse o link e confira. Gostou do secador de cabelo Tyve Turmaline Ion Cerâmica? Link na descrição para comprar. Se você está assistindo até aqui, é porque está gostando do vídeo, então já vai deixando seu joinha. Inscreva-se aqui no canal para não perder mais esse tipo de conteúdo. E comente aqui embaixo. Qual secador você tem? E qual secador está pensando em comprar? Número 4. Secador de cabelo Tyve Vulcan. Avaliação de 4,8 estrelas. Potência e poder definem o secador Vulcan. Seu design é leve e ergonômico. Oferece muito mais conforto ao profissional no seu dia a dia. A potência de 2.500 watts, com seu motor V12 de alta rotação, e maior vazão de ar, proporciona mais agilidade nos mais diversos procedimentos. Possui duas velocidades e duas temperaturas, proporcionando até seis combinações. Os íons negativos selam as cutículas dos fios e o resultado são cabelos macios e com menos frizz. E o botão de jato de ar frio fixa a modelagem e dá brilho imediato aos fios. Com cabo de 3 metros de comprimento, o secador Vulcan permite ao profissional maior mobilidade para os mais variados tratamentos e penteados. Vem com trava no bico do secador para maior segurança, e tampa traseira removível magnética. Seu consumo energético é de 2,4 kWh, e está disponível em 127 e 220 volts. O Taif Vulcan está custando entre 600 reais, a 760 reais. Lembrando que os links de todos os modelos citados estão na descrição. Além de nossos links conterem preços mais atrativos, você ainda pode optar por pagar em até 10 vezes sem juros. Gostou do secador de cabelo Taif Vulcan? Link na descrição. Número 5. Secador de cabelo, Taif Unique 3.100 watts. Avaliação de 4,9 estrelas. Vamos falar agora sobre a maior potência do mercado. O Unique 3.100 watts atingiu o ápice da potência em um secador. Com 3.100 watts, ele veio para redefinir os limites, e foi desenvolvido para profissionais exigentes que buscam máximo desempenho e velocidade, principalmente para processos químicos. Possui duas velocidades e duas temperaturas, proporcionando até 6 combinações. E uns negativos selam as cutículas dos fios, deixando-os mais macios, sedosos e sem frizz. E o botão de jato de ar frio ajuda a fixar a modelagem, além de dar brilho imediato aos cabelos. O cabo de 3 metros de comprimento permite ao profissional maior mobilidade para os mais variados tratamentos e penteados. O motor profissional V12 proporciona alta vazão de ar e garante um resultado rápido, eficaz e impecável com praticidade. Vem com bico direcionador e tampa traseira removível. O consumo energético é de 3,1 kWh, e está disponível em 127 ou 220 volts. O secador de cabelos está custando entre R$ 700 a R$ 1.000. E claro que tem link na descrição, com preços mais atrativos e parcelamento sem juros. Então acesse o link do modelo que mais lhe agradou e aproveite. Gostou do secador de cabelo, Taif Unique 3.100 Watts? Link na descrição para comprar. Assim terminamos nossa lista sobre os melhores secadores de cabelo Taif. Antes de ir embora, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, compartilhe com sua amiga que está pensando em trocar de secador, e não esqueça de se inscrever aqui no canal. É rapidinho! E nos ajuda muito! Eu sou Helena, esse é o Recomendando Produtos, e até mais!